O encontro contou com a presença de educadores, regentes de bibliotecas, mediadores de leitura e técnicos. O principal objetivo foi abordar a importância da leitura e da cidadania nas escolas. No evento aconteceu também o lançamento do quinto módulo do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, em parceria com o Programa Brasileiro de Educação Cidadã. Um desses materiais é a cartilha de A a Z, que foi uma aquisição do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, onde houve todo um planejamento na distribuição e na capacitação, o mais importante, na capacitação desses educadores, para que esse material seja utilizado na sala de aula. Então estão aí sendo trabalhado esse material e coisas belíssimas estão sendo produzidas pelos alunos e pelos educadores. O idealizador do Setembro Cidadão, o juiz Jarbas Bezerra, destacou a importância da cidadania ser divulgada e incentivada nas escolas. A escola não tem um papel só de ensinar história, geografia, português e matemática. Ela tem também a obrigação de ensinar isso, mas a complementação de forma interdisciplinar com a educação e cidadania. O quinto módulo do Programa Nacional de Incentivo à Leitura foi lançado no evento e teve como tema Setembro Cidadão, o papel da biblioteca na formação da cidadania. A educadora e a contadora de histórias Dorinha Timóteo trabalha a cartilha Cidadania A Z com seus alunos na biblioteca. Ela conta como o material tem sido importante para a formação dos estudantes. Essa cartilha traz palavras como amor, respeito, solidariedade e nós precisamos trabalhar não só as palavras, mas o conceito. Eu trabalho com essa cartilha com os alunos desde pequenininhos, os pequenininhos de seis anos, a gente já trabalha com a imagem das palavras. Cada aluno constrói a sua própria cartilha com palavras que saem de dentro deles, da vivência deles.